E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manoel do motoqueiro do bairro. E aí pessoal, hein? Olha só, antes de falar do assunto de hoje que é super interessante pessoal, deixa eu agradecer os meus membros do canal, né? Eu vou pôr aqui o nome deles, né? Porque pra mim não falar o nome de alguém e esquecer do outro, eu já ponho aqui pra vocês verem. Eles têm me ajudado aqui, têm cooperado com o canal, né? Mas o que mais tá valendo pra mim é a amizade deles, viu pessoal? Obrigado por estar comigo aqui, tá? O Emerson, deixa eu falar os nomes, vai. O Emerson, o Igor, o Leonardo, né? O Manuel, o Manezinho, o Xará, entendeu? O Júnior, entendeu? Tem o Manson também, que eu esqueci o nome dele. Tem mais pessoas que eu tô esquecendo o nome aqui, mas vocês me perdoam, gente. Tá aqui o nome, hein? Tá na tela, tá bom? Ei galera, meus amigos. Também falar da Chase, né? Corretora de seguros, pessoal. Tem que ter seguro pra moto, gente. Aproveita aí no canal que você vai ter um desconto, né? E um desconto bom. Aproveita a Chase aí, gente, beleza? Vocês vão gostar. Fala aí com o Leonardo, né? Quem entra pelo canal, o telefone tá dentro da descrição. Tá conseguindo bastante vantagem, tá pessoal? Então vale a pena, é o WhatsApp mesmo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Assunto de hoje. Pessoal, eu saí pra fazer uma tomada com a moto de passeio em Rio Preto. Então eu vou passar uma parte desse passeio. E depois, eu estava andando e eu vi uma pessoa com uma moto elétrica. Uma scooter. Aí eu pensei, eu vou parar pra falar com essa pessoa. Gente, que melhor, vai que top. Que top. Vocês vão conhecer aí o Anderson. Vocês vão conhecer ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós fizemos uma volta com a moto. Então eu tô falando da moto elétrica. Top, gente. Ficou top esse vídeo de hoje. Porque foi uma coisa assim, no acaso, né? Eu decidi falar com a pessoa. E fiz uma amizade. Uma boa amizade. E fiz um registro aí pra vocês falando dessa moto elétrica, tá? Nós vamos fazer uma segunda tomada depois, com mais calma. Beleza, pessoal? Mas segue aí o vídeo pra vocês verem, pessoal. Conhecendo a moto do Anderson aí. Segue o vídeo, turma. É isso aí, galera. Então estamos passeando de domingo, ó. Passeio gostoso, né? Passeando com a Zoe. A Zoe cada dia é melhor, viu, pessoal? Verdade. Essa moto tá andando gostoso. Se acelera, ela já puxa mesmo. Você sente ela te jogando pra trás, né? Eu fiquei de ir na Suzuki. Acabei não indo. Eu vou ter que... Mas eu vou. Vou fazer uma tomada na Suzuki essa semana. Vou variar um pouquinho. Conhecer outras motos, viu, pessoal? Meu povo. É isso aí. Aí a minha... A tomada que eu ia fazer com a Harley. O Fábio me ligou. Pediu desculpa que ele não ia poder estar, né? Participando essa semana. Mas no próximo final de semana a gente vai fazer a tomada. Sem problema nenhum. Inclusive ele vai levar dois amigos dele, que tem outras duas Harley, né? E a gente faz um negócio mais gostoso, né, pessoal? Eu fico impressionado com o preço do combustível, sabe? Muito caro. Aí, pessoal. Nós estamos dando um rolezinho. Tá em Rio Preto. Hoje é domingo. Então não tá tudo vazio, ó. Passar no centro de Rio Preto pra ela dar uma olhada agora. Vamos lá. Daqui um pouco eu vou na minha sogra comer um... Filar uma boia, né? Filar uma boia gostosa. Todo domingo eu vou na minha sogra, pessoal. Dona Maria. Dona Maria. Deixa eu namorar a tua filha. Aqui é o hospital de base de Rio Preto, pessoal, ó. Olha só. É bem famoso esse hospital, tá? Minha cunhada trabalha aí, a Marli. Aí, ó. Hospital de base, tá vendo? Passar no sinaleiro e ir embora. Teatro Municipal. CPFL, que rouba de todo mundo, né? Um preço absurdo da energia elétrica. E aí vai, gente. A gente vai vivendo, né? É isso aí, galera. Estamos passeando aqui, ó. Só dando uma voltinha. Vou descer aqui. Eu vou reto aqui pra passar dentro do centro. Vai estar tudo vazio, né? Não vai ter nada. Mas dá pra sentir aqui, ó. Vai ver nas ruas, pessoal, como a infraestrutura de Rio Preto, de São José do Rio Preto é boa, tá? Aqui, essa questão urbana é muito bem sinalizado. O asfalto é um tapete. Quem quer ter custo e vir morar em Rio Preto pode andar à vontade que não vai ter problema nenhum. Ai, ai. Aqui já é o centro, pessoal. Dá o início aqui, ó. Começa o centro. Olha a selva de pedra ali na frente, ó. Tá vendo? Tudo vazio, ó. Não tem nada. Nem a noite, né? Que eles deveriam estar enfeitando com as luzinhas de Natal. Não tem. Vou dar uma volta à noite aqui pra vocês verem. Eu nem sei se está enfeitado. Eu acho que não. Só de bater o olho você vê que não, né? Aí, galera. Eu vou virar aqui, ó. Essa aqui é a Rua Independência. Por acaso, ela sai na Avenida de Casa. Lá na frente, né? Olha aí, ó. Que figueira grande, ó. Faz uma sombra, né? Aqui é o Hospital Santa Helena. Tá vendo aí? Essa moto anda, viu, gente? Olha o ventinho, ó. Dá pra ouvir o barulho do vento aí? É isso aí, galera. Ó, o passeiozinho de domingo nas ruas de Rio Preto. Vazio, deserto, né? Não tem ninguém. E esse freio ABS freio, hein? O cara estava com uma moto elétrica ali, você viu? Acho que eu vou voltar lá pra falar com ele. Aí vocês vão ver. Eu vi o cara com uma moto elétrica ali, gente. Vocês viram? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Aqui é contramão, né, manézinho? Você vai virar ali, ó. Aqui, pessoal. Vamos virar aqui. Não sei se vocês viram ali a moto elétrica aqui com a câmera. Às vezes você não consegue ver no detalhe, né? Mas na visão humana, nós vamos ver tudo. Acho que até aqui, ó. Olha lá ele lá. Deixa eu ver se tem gente com ele, quem que é. Deixa eu ver se dá pra conversar. Bom dia. Eu passei e vi a moto tua. Eu falei, vou perguntar. A elétrica, né? Quanto que é a autonomia da moto, meu irmão? Ah, é com a bateria. É. Você anda 40 quilômetros. 40 quilômetros? E você aqui em Rio Preto vende esse negócio? Vende. É. Eu procurei saber, não achei. Olha que bonito. Eu estou gravando pro canal. Pode mostrar? Pode. Ô, galera. Olha a moto do meu amigo. Anderson. Anderson. Ó, eu passei aqui e vi ele. Deixa eu tirar minha moto aqui, que eu já vi que uma hora alguém vai guinchar a moto, né? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu arrumar aqui, galera. Que o Anderson deixou eu ver a moto dele. Aqui, pessoal, a moto do Anderson, que legal. Ô, Anderson, quantos quilos ela aguenta, meu irmão? 190. 190 quilos? Então tem força o negócio. Ué, mas cadê a bateria da moto? É a caixote aí embaixo. Ah, aqui, né? Aqui? É. Ah, tá. Então você tem duas baterias. Não, uma bateria. É uma bateria só? E aí você consegue andar uma autonomia, assim, de quantas horas? 40 quilômetros. 40 quilômetros? 40. 40 quilômetros dá pra andar. Se depender de onde você vai, o dia todo, né? Ah, eu, tipo assim, eu pego pra andar, anda, se eu souber andar, você anda bastante. É? E aí você carrega na energia normal? Na energia. E você faz pra carregar. Ah, que legal. Ô, bacana, Anderson. Muito bacana. Fazia? Deixa eu ver o painelzinho dela. Ah, aqui o painelzinho, pessoal. Olha só. Bom, aqui tá carregada, né? Carregada. Mais um giro, farol. Ah, entendi. O bom dessas motos é que você não precisa de capacidade, você não precisa de documento, não precisa de nada, né? É só pegar e andar. Não, andar. Que legal. Tem aqui, o preto tem aqui, você encontra, tem um colega meu que vende. Ah. Só que é atrás do Sopgo até milho. É, teu amigo? É. Se eu te, eu vou deixar meu celular, será que você não pede pra ele me ligar? Quanto tá saindo um negócio desse? Ah, cara, ele tá vendendo por 10. 10? Nossa, muito caro. Você acha mais barato. Muito caro. Eu achava que custava uns 5 mil, 6 mil. Não. Por quê? Até uns 6,800 você acha. É? Que legal, Anderson. Bacana. Não sei se ele andou abaixando, se tá o mesmo preço. Aí você tem que ir lá. E se você quiser andar, lá tem um destoque assim. É. O que você quiser quiser andar. Deixa eu te perguntar. Você tem carta de moto? Eu não. Não? Não. Entendi. Ah, freio a disco. Ah, não. É, que beleza, gente. Olha. Amor, esse pneu aqui deve durar a vida toda, né? Porque, olha aqui. Pneuzão. Eu ando pra caramba. Olha o pneu, gente. Tá novo. Tá novo. Tá novo. Cara, é o meu filho. Ela não é tipo assim. Você tem que saber andar, né? É, que você começa a... É, subida assim, você vai... Ela começa... Ela vai... Vai... Tipo assim. Vai pegando. Hã? É tudo quanto é coisa. Você passa a... Começar a abusar em buraco. É. É, qualquer coisa, né? É. Sabe o que eu gostei da moto? O estilo dela, né? Isso aqui já vem assim ou você que pôs? Ah, eu que pôs. Eu coloquei. Ficou legal. Ô, Anderson. Ficou bonito, hein? Olha aqui o amortecimento a gás, né? É. Aí o... O próprio motor é aqui, ó. Aham. Não faz barulho nenhum. Nenhum. Quer andar? Não. Uai, se você deixar, eu ando. Eu faço uma filmagem. A moto tá ali, ó. A chave tá ali e eu não vou fugir, né? Ui, ó. Eu vou pôr no canal. Como é que liga esse negócio? É só acelerar. Já tá ligada? Já. Tá brincando. Cadê o retrovisor desse negócio? Eu tirei porque eu mandei o cara afinar o... Ah, cara. Eu vou dar uma volta só no quarteirão aqui, ó. E volta. Não, vira lá. É, ali. Isso. Rapaz do céu. Gente do céu. Ó, é novidade pra manézinha, hein? Vamos lá. Ai, galera. Moto elétrica. Não faz barulho nenhum. A motinha. Que legal. A moto do Andres. Pessoal, eu nunca tinha visto o Andres. Isso aí. Ele deixou andar na moto. Rapaz. Olha que silêncio. Hã? Hein, galera? Olha que silêncio. Vocês estão ouvindo algum barulho? Ó, é costume, né? Acelerador. Deixa eu pôr o pezinho mais pra frente. Muito legal, galera. Ele deixou andar na motinha dele, ó. Que legal, hein? Que legal, pessoal. Muito bacana. Olha aí. A tomada de hoje já rendeu, tá vendo? Eu saí pra dar uma passeada e encontrei a moto elétrica. A moto elétrica do meu amigo Andres. Gente, que bacana. É diferente, Andres. Eu já dei risada, já. Olha aqui. Não faz barulho nenhum. O negócio, você não sabe se tá ligado, se tá desligado. Deixa eu pôr de... E o bom que ela é levinha, né? Você gostou? Eu gostei. Ah, esse meu filho tá aqui. Tem várias cores. Tem verde. Eu vou te mostrar. Aqui sobe uma verde. É. É uma verde aqui. Se eu quiser, eu vou selar, eu levo selar. É. Eu sou bem... Eu não tenho problema. Ah, vamos marcar então. Eu vou te passar meu celular. Ô, Andres, eu vou fechar aqui a tomada pra nós. Ó. Galera, eu tô com o Andres aqui. Conheci ele agora. Gente finíssima. Deixou andar na moto dele. Né? Você vê como é que é a hospitalidade das pessoas. Ainda tem gente boa. Porque é meio complicado, né? Você deixar andar. Nunca viu a pessoa na frente. E aí ele tá se oferecendo pra ir ver a moto comigo. Pra mim dar uma olhada pro meu filho. Mas olha que motinha ajeitada do Andres. Pessoal. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço aí pro Anderson, que tá com a gente. Ele tá mostrando aqui uma modelo, ó. Ó, tem. Vários modelos. Vários bancos. Olha que legal. Ó. Os caras personalizam, pessoal, essas motos. Tá vendo aí? Ó. É aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Eu vou pegar teus dados. Pessoal. 6,990. Zera. 6,990. Não é tão caro assim, né? Não é tão caro assim, né? Ela vem personalizando. Aham. Ó. Ó o cinema da BMW. Da BMW. O pessoal é demais. Ei, galera, hein? Olha aqui, ó. O Anderson me deu a chance de pelotar essa moto. Gostei. Não faz barulho. É incrível, pessoal. Incrível. Tá? Todo mundo tem vontade de andar. Tem cara que eu conheço que anda e não deixa andar. Não deixa, né? Tem medo de deixar bater, quebrar. É. É. É uma motinha que se você for. 6,990 é 7,990. É dinheiro, né? Já dá pra você comprar uma scooter usada. Dá pra comprar bastante moto com esse dinheiro aí. Eu comprei quando lançou. Então por isso que eu paguei, cara. Mas agora ela tá mais barata. Tá mais barata, né? Tá. Galera, vamos ficando por aqui, pessoal. Olha que moto bacana. Vamos fechar na moto do Anderson. Beleza? Vamos ficando então por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!